Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o Sui TVC Já estamos aqui com a nossa segunda entrevistada, ela que é de casa, Mari Verdam. Boa tarde! Boa tarde amiga, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVC e também na nossa live, né gente? Pois é, por falar em live, antes de você começar com as fofocaiadas da vida alheia, tem mais um boa tarde aqui, que é o da Leide Gomes. Feliz tarde pra você, com direito até a emoji com coração no olhinho, toda fofa. Leide, um abraço pra você e uma excelente segunda-feira pra você também. Agora sim, Mari, sem mais delongas. Deixa eu mandar mais um abraço então pra Leide, que tá aqui junto com a gente e também pra Marília, viu? Porque ela é nossa amiga, ela tá aqui em todos os programas. Marília, cara, um beijo pra você. Bom amiga, vamos começar? Porque é muita coisa que eu tenho pra falar, porque tem um final de semana recheado aí de coisas, né? Movimentado! E eu começo falando de show, eu começo falando de gravação de DVD. Aí você me fala, nossa Mari, mas a gente não tem pandemia, né? Não tem nem 50% das pessoas vacinadas ainda. Mas calma, é nos Estados Unidos e em Boston. É a gravação do Gustavo Lima, né? Ele gravou ontem seu DVD e o maior palco e o maior show feito por um brasileiro nos Estados Unidos. Meu Deus, nós temos a imagem dessa gravação? Não, a gente não tem porque ele não divulgou. Ele só mostrou, ele colocou só um projeto, né? Do show, um projeto montado virtualmente. Essa foto? Não, essa foto é ele mesmo. Isso. Na verdade, essa foto é um pouco antiga que eu trouxe, porque agora... Ele fez várias mudanças. Ele que colocou cabelo maior, não sei se você chegou a ver na internet, sim. Ele colocou um cabelo maior, acho que não ficou tão legal. Aí nessa gravação do DVD, ele não está com cabelo grande. E muitas pessoas questionaram, gente, mas ele não estava de visual novo, né? Mas enfim, mudou, já está assim normalmente, sem cabelo grande e fez esse showzaço. Mas lembrando também que além dessa gravação de DVD, ele está fazendo uma tour lá nos Estados Unidos. Ah, já aproveitou. Ele está vacinado. Bom, deve estar, né? Entrou nos Estados Unidos. É. Fez a quarentena, certamente, e deve estar imunizado, sim. Ah, sim, com certeza. Ele e toda a produção, né? Toda a política que tem nos Estados Unidos. Com certeza, amiga. E já temos data para esse DVD? Então, não temos datas para sair ainda, né? Esse DVD vem cheio das músicas que ele gravou durante a pandemia. Que durante a pandemia ele também fez uma gravação de DVD, só ele mesmo, no palco, né? Então, esse show lá em Boston conta com todas essas músicas gravadas durante esses quase dois anos aí de pandemia. Nossa, estamos no aguardo. É. Mas, olha, ansioso do jeito que ele é. E como dá um jeito das coisas ser rápido, acredito que não vai demorar muito, não. Muito em breve. Muito em breve. Vamos aguardar. O que mais que você trouxe para a gente hoje? De próximo, eu trouxe aqui... Lembra que eu tinha falado que a Maria Cecília, da dupla Maria Cecília e Rodolfo, estava grávida do segundo filho? Eu acho que você falou isso para mim em off. Ah, eu te falei. É, acho que no Acaso a gente não trouxe. Não trouxe, né? Mas, então, Maria Cecília estava... Na verdade, ela divulgou, acho que em duas semanas que ela está grávida novamente. Ela que já tem o Pedro, o sininho. E já sabe o sexo. É mais um menino. Por enquanto aí ela reina na casa como mulher. E vem mais um menininho aí para proteger e ficar grudado na mãe. Porque dizem que meninos são mais grudados na mãe do que menina, né? É verdade. Bom, digo por mim, viu? Eu também. Eu também. Que tenho só um irmão e ele é super grudado na minha mãe. O show da mamãe. Verdade. Amiga, já temos o nome do baby? Ainda não. Não temos o nome. A Maria Cecília, ela é bem assim, tudo no tempo certo. Ela fala, inclusive, ela contou depois dos três meses. Ela já está com três meses aí de gestação. E, assim, acredito que será um nome forte, tanto quanto Pedro, né? Que é o filho dela. Bíblico. Bíblico também. E é uma família, ela e o Rodolfo, que é uma família que a gente brilha os olhos, né? Eles começaram junto a carreira na música, se eu não me engano, foi num reality show que eles foram participar. E aí começaram o namoro, engataram o casamento e está aí a família pronta. E passou que a gente nem viu. E muito rápido, né? Antes de você ir para o próximo, deixa eu mandar mais um alô especial. Claro. Esse aqui é lá na nossa outra live, na live da Cultura e TVC. Do Ivanilson, que todos os dias também está aqui fazendo companhia para a gente. O Ivanilson, que é lá da Vila Piloto 2. Um abraço para você, Ivanilson. Tem também a Luana Cardoso, vizinha, Vila Piloto 3. E tem também a Natália Silva dando boa tarde na nossa live. Fico feliz em ter a companhia de vocês, viu? Agora sim, amiga, podemos continuar com a fofocaiada da vida alheia. E bora para o próximo, que esse é um pouco quente, viu? Ah, é? Olha só, o Whindersson Nunes e Maria se separaram. O relacionamento acabou. Era um relacionamento novo até então, né? Porque já tem um ano que ele separou da Luísa Sonza. E acredito que uns três ou quatro meses após a separação, ele já... Engatou o namoro. Exatamente. E divulgou para todo mundo que estava com Maria. Lembrando que tem várias coisas aí para a gente contar dessa trajetória. Mesmo que seja pequena, né? Ele começou um namoro. Aí a Maria engravidou. Com muita tristeza, ela perdeu o bebê, né? Não conseguiu... Ele não conseguiu resistir. Nasceu prematuro. Tem as críticas também entre relacionamento dele e Luísa. E você sabe que se tratando de Whindersson, sempre o assunto rende, né? Ah, sim. E aí agora, como ele está solteiro, Luísa também está um pouco assim, sumida das redes sociais junto com o Vitão. Aí já é um motivo para a internet já achar que eles podem voltar. Ai, meu Deus. Pronto, já estão futricando. Pois é, e aí vem hoje com o Antônio Luísa, o Totó, a gente comentando, né? Eu falei, vem os murmurinhos de que ele possa voltar com o Luísa. E se ele voltar ou não, né? O importante mesmo é que eles estejam felizes. Muita gente vai reclamar? Vai, porque o que houve de briga... Vixe, o que teve de hater. Nossa Senhora. Foi a mesma coisa da Mayra Cardi com o Arthur. Quando eles terminaram e ela falava que amava, ia dar uma chance, vai ser o mesmo mamurinho. É, porque a internet não perdoa, né? Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Mas aí acho que não, viu? Acho que isso aí é conversa só para levar o assunto adiante, né? Da separação. Mas acho que o Whindersson e Luísa... É, eu penso a mesma... Game over mesmo. Eu penso da mesma forma, até porque o Whindersson, ele já mostrou para o mundo que ele quer construir uma família, né? Luísa também, porém, ela está no auge da sua carreira, né? Agora com mais um álbum novo de músicas, então acredito que se eles voltarem, vai ser assim, bem conversado de que, né? Uma família agora não. Ou não, ou às vezes também, se caso acontecer, né? Ela já esteja pronta ou mudou de ideia, enfim. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, mas eu também sou do time que não volta mais. É, eu acho que não. É aquela história, né? Café requentado, já não tem mais o sabor. Agora o que eu queria falar é sobre a separação dele com a Maria, o quanto a fragilidade do relacionamento após a perda do filho, né? Pois é, amiga. A gente, vendo de fora, a gente não tem uma noção, assim, da proporção que isso causou, que isso tomou, né? Mas eu acredito, assim, pensando como pessoa e ser humano e se colocando no lugar, a gente sabe que não é fácil, né? Ele vem de um relacionamento que o Brasil inteiro, o mundo inteiro chipava. Aí terminou e veio as críticas, porque ele terminou, porque ela terminou, até que saiu que ele terminou. Até que ele virou vilão na história. Exatamente, isso mesmo. Até que ele se tornou vilão e daí depois já engatou nesse relacionamento, aí vem outra... Aí, no caso, quando ele virou, se tornou vilão, né? Foi quando descobriram que foi ele que terminou com a Luísa, aí foram pra cima dele, mas a Maria... Em seguida, perdeu o bebê... Imagina todo o nervoso envolvido. Pois é. Não é fácil, não. Que mais que você tem pra gente? Bom, eu quero dar uma notícia boa agora. Na verdade, as pessoas já devem estar sabendo, porque se tratando de Glória Menezes e Tarcísio Meira, a gente sabe que são casais, é um casal muito querido, né? Infelizmente, a gente perdeu o Tarcísio, mas a Glória, graças a Deus, está conosco ainda e se recuperou, né? Se recuperou da Covid, hoje ela teve alta e o Tarcísio... Oh, que bênção. Pois é. E o Tarcísio, filho, nessa imagem aí que o pessoal está vendo, está levando a mãe pra casa, ela acenando, né? E ele também acenando com uma forma de gratidão por todos que estavam em oração, né? E uma forma também de agradecer todo o carinho aos fãs. E a gente falando desse acontecimento triste e, ao mesmo tempo, a gente fica feliz pela Glória também, né? Imagine a família que não conseguia... Ele não conseguiu... Desculpa, a Glória não conseguiu despedir do Tarcísio. É, pois é. Ela estava internada, o motivo do falecimento dele também não dava a possibilidade de um velório. Pois é. Mas ela já está em casa e é isso que importa. É uma dor absurda. Agora, pra encerrar, eu trago o cinema. Cinema vem aí com um novo filme de Leandro, o cantor que faleceu há 23 anos atrás com a dupla que é o Leonardo, que está conosco, né? Leonardo contou essa notícia, essa novidade no sábado em uma live dele, que vem aí esse filme chamado Não Aprendi Dizer Adeus, que conta a história deles, né? O nome do filme é o nome da própria música. Exatamente. E que conta, e o Leonardo até se emociona ao falar desse filme, por quê? Porque ele não imaginava chegar onde ele chegou e ainda mais sozinho, né? Ele conta que quando ele começou a carreira com o Leandro, eles pararam o dia que eles tiveram um programa de TV e eles pensaram, nossa, onde que a gente vai chegar? E no dia 23 de junho de 98, ele perdeu o irmão, né? E ainda até hoje faz um grande sucesso aqui pra nós, brasileiros ou não, porque Leonardo tem uma carreira internacional também. Pois é, eu me lembro, eu era criança, eu me lembro do dia em que ele faleceu a notícia que eu vi na tela da TV, na sala da casa da minha mãe. Pois é.